Salve família, tudo na paz? Hoje eu vim falar com os skatistas iniciantes que ainda não sabem como tirar o rolamento do skate. Pode parecer algo muito simples, mas eu já sofri com isso quando eu era criança e cheguei até a comprar uma roda nova achando que o problema estava na roda, porque eu não soube reconhecer o que era um rolamento estragado, não sabia tirar o rolamento do skate. Então, agora eu quero ensinar isso pra vocês não sofrerem com isso também. Família, quando vocês forem mexer com o rolamento de skate, pode preparar pra sujar a mão, porque suja mesmo, mas o que vocês vão precisar é de uma chave 13 pra tirar essa porquinha aqui, pra tirar essa porca aqui do truck. E a chave 13, essa aqui que é uma chave própria de skate, você vai encontrar na Everskate Shop por um preço muito bacana, mas qualquer chave 13 resolve, certo? Vamos lá então. Tirando aqui a porca, vou encaixar a chave, vou esrosquear, certo? Tirei aqui a porquinha então. Agora, tirando aqui a roda, vocês vão ver que aqui dentro tem uma arruelinha, essa arruela é importante manter ela aqui, porque ela diminui o atrito entre a porca e o rolamento. Então, eu vou vir aqui com a roda, vou encaixar só um pedacinho e vou fazer com a minha mão um movimento de alavanca. E assim o rolamento sai facinho. Pra colocar de novo, eu sempre vou colocar ou o lado das bolinhas, ou o lado da capinha, pra fora. Tem que ficar pro lado de fora da roda. Senão, essa estrutura do rolamento pode estourar mais fácil. Então, vamos lá. Com as duas mãos, fazer uma pressão pra baixo e o rolamento encaixa. Quando a rodinha desgastou mais, fica mais fácil, porque o rolamento entra mais fácil aqui, né? Quando a roda tá nova, já é um pouco mais difícil. Mas não tem problema, é a mesma coisa, é só usar a mesma técnica. Então, vou colocar a roda aqui. Agora, põe a porquinha. Uma dica, pra quem assistiu até agora, é não deixar a porquinha passar do truck. Porque se ela passar assim do truck, igual tá aqui, na hora que o skate cair de edge, ele vai amassar o truck aqui e vai ficar uma coisa que pode estragar o seu truck. Você pode acabar tendo que trocar de truck. Vai ser horrível isso aqui pra arrumar depois. A gente já tá acostumado a passar perrengue, né? Quem é skatista. Então, se liga nessa dica aí pra não passar mais perrengue do que você já passa. Certo? Eu sempre deixo a porca passando um pouco do truck pra não ter esse problema. porque quando bater, vai estragar a porquinha. Que é barato pra trocar, né? Já o truck, vocês sabem como é que é. Galera, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Comenta se você já passou por isso também. A gente que é skatista sabe como é que é passar um perrengue ou outro. E compartilha com o seu amigo que ainda não sabe como trocar rolamento. Tchau!